Fala galera, como é que vocês estão, hein? Tranquilões Gravando esse vídeo aqui, é um domingo, né? Hoje, domingão Mas faz um ano aí que eu tô trabalhando remotamente, vou falar um brevemente sobre isso Obviamente que hoje eu não estou trabalhando porque é domingo Mas eu vou falar um pouco disso, então olha a vinheta, deixa o seu like Se inscreva aí no canal e vamos lá pro vídeo, moleque Quem acompanha aqui no canal, né? Já viu, em agosto de 2019 Eu finalmente consegui um trabalho remoto aí de novo, fixo E desde então eu só tenho trabalhado remotamente, né galera? Só remotamente Por quê? Porque é muito bom trabalhar em casa, assim, não ter que sair Não ter que pegar trânsito, não ter que ficar lá no escritório o dia inteiro Quando não tem tarefa, não ter que ficar lá fingindo que tá trabalhando, tá ligado? Tudo isso, né? Tudo isso faz parte do dia a dia aí do trabalho presencial A gente não tem mais o que encarar E fora isso também, o trabalho remoto, ele abre muitas possibilidades, né? Da gente poder, não agora, né? Agora é uma época muito atípica, né? Por causa da quarentena e tudo mais A gente não pode sair de casa, mas... Dá, né? A gente fez isso até algumas vezes, né amor? A gente viajou, eu fiquei trabalhando nos locais, a gente passeou Passei um pouco, pra falar a verdade, passei um pouco Porque o tempo não esteve favorável E quando o tempo esteve favorável, estávamos de quarentena, né? E também é chato demais O quê? Eu passeando por aí É nada, chato nada Aí agora eu tô em casa aí Até sair a vacina desse problema de saúde que tá tendo Aí já que eu já fiquei aqui, ó Março, abril, maio, junho, julho Sagosto, seis meses praticamente tem de casa, né? Então fica mais uns seis meses aí Espero que toma vacina Porque aí quando sair, já sai mais tranquilo Mas sobre o trabalho, assim, em si, né? É maravilhoso, galera Não tem nem o que falar, né? Pô, assim, acho que não tem coisa melhor na vida Acho que a única coisa melhor que o trabalho remoto mesmo É quando você fica rico e não precisa mais trabalhar Mas fora essa situação Se você tem que trabalhar Trabalhar remotamente Torna o trabalho muito melhor, né? Muito mais gostoso Muito mais variado, né? Claro que tem diferentes níveis, né? Principalmente agora Isso é curioso, né? Porque meu primeiro contato com o trabalho remoto Foi lá em 2006, né? De 2005 pra 2015 Pra 2016, na verdade E, mano, que delícia que foi, velho Trabalhar remoto Fiquei nove meses sem sair Sem precisar ir trabalhar no escritório Aí ficou muito boa, né? É, né? Nove meses sem sair Parece que você ficou dentro da baixa do tamanho Não, não fiquei dentro de casa Sem ter que ir ao escritório Esse que é o detalhe, né? Quando a gente tá nessa realidade fora de quarentena O mundo fica totalmente diferente Então a gente não precisa... Pra mim tá ótimo Não tem música Não tem gente Não tem nada Não, esse lado é muito bom Mas o que eu quero dizer é assim Trabalhar remoto Na quarentena É totalmente diferente De trabalhar remoto Quando tá tudo aberto Tudo funcionando Você pode ir na academia Três horas da tarde Tá ligado? Você pode chegar um dia de semana E três horas da tarde Você não tem... Eu acho que é muito simbólico isso, né? Essa questão das três da tarde Você poder não estar dentro de um escritório, né? Isso é coisa maravilhosa Você vê que existe vida fora do escritório Não tem que almoçar com multidão Não tem que almoçar lá Naqueles restaurantes barulhentos Poder comer a sua comida fresquinha Que a sua mulher faz em casa, né? Eu sou escrava, pai Escrava nada O negócio é o seguinte Cala aí que você me dá um véu Escrava nada Tá muito bem paga Muito bem paga não, né? Mas tá sendo paga Pode pôr musiquinha Mas vocês já imaginam Mas esse lado aí Esse é o último vídeo do canal Esse lado aí da vida pessoal, né? Da vida... Da qualidade de vida Não tem nada igual, né? Que trabalha remota A gente vai fazer propaganda de margarina Porque... Quando a vida conhece de quase Que assadinha De boa É que eu tô com sono ainda Mas, mano, não tem preço, né? E detalhe é Quando a gente começa a trabalhar remotamente Primeira experiência A gente acaba... Fica naquele... Ainda é um... Meio que uma extensão do escritório Na nossa casa Porque você tem que trabalhar sentado Na mesma posição Que você trabalha no escritório o dia inteiro Essa transição, né? Tudo bem que... Por eu já ter trabalhado remotamente antes Eu já fiz essa transição muito... Há muito tempo Mas o ponto é... Chega um ponto em que você Você se desvincula tanto Daquele ambiente de escritório Que você começa a trabalhar de outras formas Por exemplo, trabalhar em pé Trabalhar deitado Trabalhar de outras formas Assim... De acordo com a atividade Que você tá fazendo, né? Porque, por exemplo Você ficar sentado na cadeira Ergonomicamente Também Você tem atividades Que é muito bom Você tá assim, né? Por exemplo Quando você tem que digitar bastante E tal Beleza Agora, quando você tá desenvolvendo Uma atividade Que ela é mais criativa Ou mais analítica Você não precisa necessariamente Estar sentado naquela posição ali Inclusive, é até bom Que você varie as posições, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso Um dia de home office Porque, de acordo com a atividade Que você tá fazendo Você fica numa posição Por exemplo Tem reunião Reunião Eu gosto de participar em pé Eu ponho o computador na posição Que eu fico em pé ali E fico participando da reunião Agora, quando é uma atividade Mais analítica Eu gosto de ficar deitado Eu deito Põe o computador assim E fico ali Analisando as coisas E tal Vendo Porque a mente flui muito melhor, né? E isso eu acho Que é um ponto assim Que é o Vamos dizer Depois que você sai do escritório E vai trabalhar em casa Você replica aquele Ambientezinho de escritório Na sua casa E aí com o tempo Conforme você vai experimentando Outras formas de trabalhar em casa Você vai percebendo Que você não precisa estar 100% do tempo Sentado na cadeira, né? Por melhor que seja A sua cadeira Se você fica ali Oito horas Por dia sentado nela Você vai ter dor na lombar, né? Nessa região aqui Agora se você varia as posições Você não força tanto Aquele músculo do seu corpo, né? Mas tudo isso aprendizado, né? Com o tempo Conforme você vai fazendo Você vai vendo O que funciona pra você O que não funciona Mas o ponto é que, mano É uma outra vida, né? Aquilo que eu sempre falo, mano Eu só volto Estou trabalhando no escritório Mesmo se estiver passando fome, velho Fora disso Eu só quero trabalhar em casa agora Eu quero voltar pro escritório Nunca mais, não É muito bom, velho É muito bom mesmo Estou ansioso, né? Porque aquela coisa A galera fala Pô, quarentena Tem que ficar trancado De casa e tal É claro Não é a mesma coisa Você trabalhar Só remotamente Vamos dizer Não home office Remotamente Em época que tá tudo aberto Você pode viajar Você pode trabalhar De locais Diferentes e tal É uma coisa É liberdade É maravilhoso Mas você comparar Entre trabalhar na sua casa A rotina de quarentena mesmo Que você não pode sair de casa E você ter que sair da sua casa Pra poder pegar um ônibus Pegar um trânsito Ficar um dia inteiro no escritório Eu acho que mesmo Se você não puder Nem sair de casa Igual na quarentena Agora eu acho que é melhor, velho Porque, mano Só de não ter que fazer Porque é aquilo Tem aquilo que a gente Tem que a gente faz Que é melhor E tem aquilo Que a gente não precisa fazer De pior Mas o sábio Tira proveito De qualquer situação Meus amores É isso aí O homem sábio A gente pode estar sempre Com o nosso amor aqui Né, mozinho? Eu te amo Ah, às vezes eu preferi Que ele tivesse muito anil Sério Não, mas aí eu fico lá em cima É nada Você fica reclamando Que eu fico trabalhando E não te dou atenção Você reclama Você sente minha falta Não gostou Olha, nessa quarentena Quantas vezes a gente já pensou No divórcio, hein? Eu não pensei nenhuma Porque eu te amo Então é isso, galera Vamos lá, né? Primeiro ano O que eles estão pensando Na sua gaveta? Era um divórcio de quem, então? Aquilo ali é... Não tem papel nenhum Na minha gaveta Só papel higiênico, né? Então Vou tampar o Dino aqui Pra parar de Ficar me humilhando No meu vídeo Não tô te humilhando, não Tô brincando Você sabe que eu tinha Brincadeira, você tá participando Olha lá, a Belenice Só que é a Belenice Então o fato de você É muito bom, cara Trabalhar de casa Eu acho que é a forma perfeita Claro, imagino que deve ter gente que não goste Mas como tudo na vida, né, mano? Uns gostam, outros não gostam Uns gostam Então se você gosta de trabalhar no escritório Que você possa trabalhar no escritório Se você gosta de trabalhar de casa Que você possa trabalhar em casa Eu já ouvi gente falar que não gosta de trabalhar em casa Porque tem esposa, tem filho É, mas no escritório também Tem um monte de gente lá falando Essas coisas E assim, pensa Pelo menos é a bagunça da sua casa Você sabe o que tá acontecendo E quando acontece alguma coisa dentro do escritório Tão falando de você Pega a bolsa falando Ó, tá vendo aquele cara ali Mó arrombado, velho Só que o que é pior? Tua mulher te chamando pra vir almoçar Ou o cara te chamar de arrombado? E fora que no escritório Às vezes tá um monte de gente falando Parece uma feira, velho No lugar que eu trabalhei Às vezes de tarde Você tava lá com fone de ouvido Você começava a ouvir Você tirava o fone de ouvido Tava mal barulhando Todo mundo falando ao mesmo tempo É, cada um discutindo uma coisa Você fala Caralho, que barulheira da porra E fora a hora do almoço Acho que é a hora do almoço No escritório Seja você uma pessoa que leva marmita Como eu sempre levei Ou você é uma pessoa que vai almoçar no restaurante É uma barulheira Aquele monte de gente falando na sua orelha E ainda você vai pegar duas bananas A banana mulher briga, ainda só É uma banana pra cá É muito coisa de gadinho É muito ruim Então é isso aí, galera Fiquem com Deus aí Eu não esqueço da banana, velho Deixa o seu like Se inscreva no canal Você sabe do que você tá falando? Não? Então eu vou pegar duas bananas E cair que eu entro Aí o negócio é isso A gente vai ficando por aqui, né Que venham muitos anos aí de trabalho Muitos também não Pra gente poder ficar independente financeiramente Estraguei mais um vídeo dele Pensa só que alegria que ele tá aqui Não, eu tô alegre Eu gosto de suas participações É... Porque se trabalhar muitos anos Quer dizer que você não conseguiu Sua independência financeira Então Que os anos que eu vá trabalhar ainda Que eu consiga trabalhar aí de casa, né? Porque é muito bom É muito gostoso E agora é uma realidade pra todo mundo Se você Quer ficar trabalhando de casa Sua empresa não deixa Mano, procura outro emprego, velho Que tá cheio agora De emprego remoto Você não vai largar o emprego Antes de achar outro, né? Caralho Então larga também Se tiver uma reserva, larga Vai fazer... Não agora, né? Que agora é quarentena Na quarentena não larga emprego não Que você vai ficar sem fazer nada em casa Larga depois que acabar a quarentena Que aí dá pra viajar Mas o papo é... Não é não Fica aí Tipo, e quando voltar O normal Se a sua empresa mandar Você voltar pro escritório Já procura outro emprego E casca fora desse aí E venha ser feliz Trabalhando remotamente Mesmo que você trabalhe Na sua casa Já é melhor do que Você ficar indo pro escritório Alguém que tem órgão Pode me ajudar? Eles ficam de língua de fora Mesmo a minha minha retardada Fica assim E se você puder Trabalhar viajando Passeando Por aí É a melhor coisa que tem Quando tudo voltar ao normal Quando a gente tomar essa vacina E ficar de boa Tá certo? Então eu vou ficando por aqui Eu sou o Cristiano Você está no canal do Anônimo E esse quadro aqui Que sai de quinta-feira Não sei se vai sair mais Porque eu estou trabalhando muito agora Então eu estou fazendo menos vídeo Porque Trabalhar, né mano Trabalhar é pagar mais que o YouTube Então eu vou trabalhar mais Do que fazer vídeo Beleza? Forte abraço Que com Deus Até a próxima Se Deus quiser E ouve uma vida da hora Certo? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto